Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 54 processos das pautas número 4 e número 11, terça-feira, 6 de fevereiro. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela secretária de plenária em substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanúzia de Oliveira, fez a tradição para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.